A maldição do próximo Michael Jordan, do próximo Michael Jordan. Quem realmente chegou perto, o nosso Basca de Vila, vai soltar a voz. Ele, que é torcedor gigante, do Jardim também. Vamos lá! Uma das melhores coisas que pode acontecer a um jovem jogador de basquete é ser comparado com o Michael Jordan. E uma das piores coisas que pode acontecer em sua carreira é ser comparado ao Michael Jordan. Pois, a cada jogador bem-sucedido ao ser comparado a ele, temos mais cinco que parecem até blasfêmia. Quando o tempo passa, lembramos disso. E agora, com o Anthony Edwards sendo o cara do momento a ser comparado ao MJ por conta do seu carisma, trash talks e estilo de jogo, vamos ver o quão perto ele está de se equiparar ao legado do Jordan. assim como os demais que faráam nessa missão. E em 1995, um jovem armador da Califórnia estava se destacando no mundo do basquete universitário, ainda no seu terceiro ano. E esse garoto já era considerado por muitos como o melhor jogador do college do país. E por ter um estilo de jogo completo, foi questão de tempo para as infames comparações com o Jordan começassem a serem feitas para o Ray Allen. E entre elas, o coach Chris Ford disse, Ray Allen de Connecticut é o próximo Michael Jordan. Ele sabe pontuar, sabe correr e sabe defender. que pelo que vi do Bucks na minha antena parabólica, todas essas são as áreas que precisamos de ajuda. Complemento ao principal treinador do Milwaukee Bucks de 1996, Ray Allen nunca de fato se tornou o próximo Michael Jordan. E essas comparações logo foram esquecidas, pois ele conseguiu criar o seu próprio nome, se destacando com as suas bolas de três pontos. E antes da chegada do Stephen Kirk, que ele é notoriamente conhecido como o melhor treinador da história da NBA. Algo que lhe garantiu uma vaga em dois elencos campeões como peça-chave para esses títulos. Assim como teve a honra de fazer parte do The Jordan Original, que foram os primeiros cinco jogadores a serem patrocinados pela Jordan Brand e escolhidos a dedo pelo próprio Camisa 23 para inaugurar a sua nova linha de tênis. Algo que o Ray Allen conta que foi surreal a ostentar a emblemática logomarca com o seu nome nela. A real é que o Ray Allen foi um dos primeiros a ser chamado assim e que de fato conseguiu ter sucesso na liga. Pois o termo novo Jordan era usado para descrever qualquer prospecto que tinha sucesso no college. Mas o primeiro a receber esse título foi o Ron Harper e eventualmente chegou a jogar no mesmo time que o Camisa 23. E obviamente nem chegou perto de superá-lo. Mas isso não impediu a mídia de continuar intitulando outros jovens como o Roy Maubler, que jogou apenas duas temporadas na liga. Ou o Glenn Robson. E apesar de ter tido uma boa carreira na NBA, que também chegou a se all-star, nem de longe foi digno da comparação. Assim como outros nomes como Romer Hercin, Rony Fields, Elton Brand, Gerard Wallace, Michael Reddy, Darius Miller, Steven Francis, Orden Maggard, Richard Hamilton, Reggie Davis e Tracy McAdams. Ah, e a gente tá falando, né? E a busca pelo próximo talento geracional era tão insana que durante a greve de 1998 que a NBA teve, um jornalista chegou a dizer que a única coisa boa que a greve trouxe era que não havia mais matérias elegendo o novo Michael Jordan. E dentre os melhores candidatos para esse posto estavam o Grant Hill, que foi um dos melhores jogadores da renomada Universidade de Duke, sendo a terceira escolha do draft de 94 e tendo uma estreia brilhante, chegando a ser all-star e calouro do ano. Essa camisa do Detroit, óbvio, 19 pontos por partida. Porém, o Grant Hill acabou se tornando um dos maiores e se da NBA, pois as lesões constantes encurtaram a sua carreira e tiraram o seu potencial máximo. E como ele tinha sido draftado exatamente na terceira posição do draft e nos exatos 10 anos depois do camisa 23, fazia dele o jogador mais comparado ao Jordan depois do Kobe, chegando a dizer houveram tantos Michael Jordans que acho que todos nós já perdemos as contas e acho que já fui deixado de lado e agora é a vez do Kobe, o que nos leva para o único jogador que chegou mais próximo do Michael Jordan. E sim, obviamente, estamos falando do Kobe Bryant, que tentava aprender ao máximo os seus ensinamentos e o seu estilo de jogo. Mas, ao contrário do que muitos pensam, essas comparações não começaram quando o Kobe chegou na NBA e sim quando ele ainda estava no ensino médio, onde o jornal do Nick Pô, não querendo faltar com respeito a história aqui, que eu acho que tem tudo a ver ele não ter colocado até porque não tem muitas imagens, mas se você tiver um Google aí e quiser buscar depois e você vai ver como isso afetou a história do Boston Celtics, o jogador que seria o próximo Michael Jordan se chama Len Bias. Esse seria o próximo Michael Jordan. Para quem não sabe, né, cara, ele foi a escolha do Celtics, né, top escolha do Celtics, era bom pra caralho, era comparado ao Jordan e, infelizmente, morreu um dia depois do draft. O New York Times deu a seguinte declaração, o fenômeno do basquete do ensino médio está causando comoção um jogador cujo treinador disse que poderia se tornar o próximo Michael Jordan. Como sabemos, esse foi um dos poucos casos do jogador que foram comparado, mas não sofreram com a maldição, mas... É, o Cobo chegou perto, os Cobos chegou perto, aqui, ó. Len Bias, o craque comparado a Michael Jordan que foi derrotado pelas drogas 48 horas após ser draftado. Olha isso, cara. Olha esse maluco, cara. Teve um fim precocemente trágico. Com apenas 22 anos, Bias teve uma overdose de cocaína e faleceu 48 horas depois de ser escolhido em segundo no draft daquele ano. Em toda a minha história em Duke tiveram dois jogadores que me chamaram a atenção, Michael Jordan e Len Bias. Moleque, o maior cara era até um pouco parecido, pô. Muito doido. Após voltar para a cidade natal, Len Bias foi se encontrar com amigos da universidade para uma festa. O jogador desmaiou após consumir altas doses. Uma ambulância foi chamada, mas Bias não resistiu e faleceu 40 horas depois de ser selecionado no draft. Caralho. Caraca, essa história é muito doida. Sério mesmo. Mas muito pelo contrário, acabaram se beneficiando com ela. Afinal, além de elevar o seu nível, a fama de ser o jogador que mais chegou perto do Michael Jordan também o impulsionava. Mas claro, que depois de um tempo, ele criou a sua própria lenda. Kobe Bryant obviamente via isso como um elogio, mas o Vincent Carter não gostava dessa comparação de ser o novo Michael Jordan. Algo que o perseguiu até 2004, quando o Air Canadá, apelido esse, que inclusive fazia menção ao Air Jordan, deu uma entrevista dizendo, só existe um eu, só existe um Steakhouse e só existe um Vincent Carter. Você pode até ver algumas similaridades em nossos jogos, mas em termos de alguém ser o próximo Michael Jordan, só existe um, o próprio Jordan. E caso agora esteja se perguntando quem foi Steakhouse, foi um dos muitos que sofreram dessa maldição. Assim como Penny Hardway, Rasha e Antalja Milson, que nem de longe foram maus jogadores, mas nem chegaram perto de serem uma lenda. E falando em lendas, essa também é uma lista gigante de jogadores que foram comparados a ele, como o Shaquille O'Neal, Alan Iverson, Kevin Garnett e Al Ming, e claro, o LeBron James. E quando chegou a vez do Dwayne Wade receber essas comparações, ele disse, eu não quero isso, eu nem queria usar o número dele, ninguém deveria usar o número dele, ele foi o maior jogador de todos os tempos e eu quero ser o meu próprio nome. E falando em coisas que não tem comparação, eu preciso dizer que nada chega perto dessas 10 shirts da Insider. Porque... Peraí, caralho, caralho, eles estão em todo lugar, filho, em todo lugar, não tem como. A não ser o próprio Michael Jordan. E pior, que ao dar a um jovem talento esse fardo, era praticamente como amaldiçoá-lo. É tesouro. Porque isso os dividia de serem eles mesmos. Assim como o histórico de sucesso era extremamente sombrio. E depois de muitos anos sendo um tabu fazer esse tipo de comparação, hoje, mais uma vez, após a chegada desse cara na liga que recebeu o infame nome de o próximo Michael Jordan. Eu não sei se ele é o próximo Michael Jordan, é que a galera na realidade... É que eu nunca vi ninguém chamar ele de próximo Michael Jordan. As pessoas chamam ele de filho do Jordan pela aparência que lembra um pouco, um bocado, nem um pouco, é bastante, lembra? E pelos movimentos, né? Pelo que ele faz em quadra, que aí lembra bastante, né? Acho que ninguém nunca pensou que ele vai ser tão bom e vai ganhar tanto como o Michael Jordan. Não sei se é porque ele tá no Minnesota. Ué, nada a ver, Franklin, tá vendo? Tá vendo, Franklin, a tua palhaçada? Aí, isso aí que é foda, mano. Isso aí que não pode. Pois, de fato, há uma grande semelhança em seu estilo de jogo e no seu instinto competitivo. O Bush também não era nada na época do Jordan. Aí, tem um ponto. E deixando de lado as teorias que eles são pai e filho, conforme um jornalista que disse que entrou em contato com o próprio Camisa 23, ele disse o seguinte, E depois disso, naturalmente, a mídia quis saber do próprio Anthony Edwards o que ele acha dessas comparações. Mas é que é isso que eu falo, ninguém nunca comparou de fato, pois a mídia está sedenta por um novo rosto da NBA. E quem melhor para ser um novo rosto senão de um cara que consegue falar trash talks para grandes lendas e ainda assumir a bronca. E de um cara que consegue enterrar e empolgar e empolgar a multidão e com carisma que consegue contagiar a todos. E como vimos, tivemos vários candidatos para esse posto e alguns como o Kobe Bryant e o LeBron James até se tornaram um rosto da NBA. Essa andadinha dele... Pô, vai então maluco. Sério, meu. Essa andadinha do LeBron tem mais aura do que muita gente. Só essa andadinha dele para fazer essa comemoração, eu fico todo arrepiado, mano. Eu fico... Tá maluco, porra. ...até se tornaram um rosto... Porra, tá maluco, caralho. Parece, sei lá, não sei nem explicar, o velho é muito foda. Sério mesmo, ele é muito pico. ...como o Kobe Bryant e o LeBron James até se tornaram um rosto da NBA. E os seus nomes são intimamente ligados ao do camisa 23 até hoje, seja por um estilo de jogo parecido ou por disputar o título de GOAT. E outros que entraram nessa comparação por serem uma aberração da natureza no quesito atletismo, como o Vincent Carter, Tracy McAgrady e até o próprio Derrick Rose já recebeu... Cara, a gente não viu o vídeo do Rose, né, mano? Desde que ele aposentou. Já que também jogou no Chicago Bulls. Em resumo, sempre que uma jovem estrela brilha e meramente nos faz lembrar do Michael Jordan, é inevitável não virar algo e buscar nesse novo rosto algo familiar. Como vimos com o Kobe Bryant, que carregou por muito tempo essa tocha e depois passou para o LeBron James. E ao que tudo indica, será passado para o Anthony Edwards, que possui um pacote completo de possuir o amor do seu time, dos torcedores e que consegue fazer todos vibrarem. mas talvez tudo isso seja pelo simples fato que ele nos lembre um certo alguém. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, que baita vídeo, que baita vídeo, mano. O vídeo foi bom pra caralho, pô. Mas eu vou te falar, mano, é isso, né? Eu acho que muitos jogadores eram comparados a ele pela qualidade do jogo, né? Ou será que ele vai ser tão grande contra o Jordan? Eu acho que o Anthony Edwards, ele é comparado, mas por outros motivos, correto? O que também tem a ver, mas não é tudo. Basca de Vila com vídeos excelentes como sempre? Excelente! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto